Olá, sejam bem-vindos. Bom, hoje trago-vos aqui a GTX 125 da SIM. Modelo que já vos apresentei há uns tempos atrás. Esteve durante algum tempo também esgotada e agora temos aqui as novas cores. Esta cor já a cinzenta e a preta, preto mate, muito bonito. Elas estão muito bonitas as duas e muito bem conseguidas. Mostrar-vos aqui o painel dela porque é muito giro. Vou ver aqui o sistema. Muito giro este painel que tem este modelo. Aqui mostrar-vos também o interior, o espaço que ela tem, que é muito giro. E como se vê, a moto é muito, muito bem conseguida, tem um desenho muito, muito giro. Travão de disco à frente e atrás. Esta frente muito gira. Vocês podem ver. Aqui a pretinha também. O valor dela é 2.870, mais a legalização. Portanto, estamos a falar que vai andar ali à volta dos 3.300, por aí. Um pouco menos do que isso, mas andará por volta disso. E é um modelo muito, muito bonito, como eu já disse. Muito bem conseguido. Muito, muito, mas mesmo muito agressivo. E que eu gosto muito. Olho para ela e gosto muito dela. Aqui as duas cores. Já sabem, temos cá as duas cores. Se quiserem vir cá espreitar, podem vir e então tirar a vossa conclusão também em relação ao que acham dela. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Vamos lá fazer aí partilhas, chamar amigos para vir para cá para o canal. Subscreverem e vamos juntos dar opiniões acerca dos produtos que vou vos mostrando. Até para ficarmos aqui com uma ideia mais em concreto da opinião de quem utiliza também as motas e o material. Não se esqueçam. Partilhem aí. Chamem aí o pessoal para vir então para o canal. De relembrar que na próxima quarta-feira vamos então fazer um direto. Qual é o preço? Ao qual eu vou estar ligado com vocês diretamente. E vocês podem fazer as perguntas que assim entenderem. Já sabem, depois na quarta-feira eu já deixei aí no canal do YouTube o horário. Apareçam. Vamos estar aí à conversa juntos. Por hoje então ficamos por aqui. E fiquem bem. Fiquem seguros. Até o próximo vídeo.